O Beto fez o nariz. Ah, Gisele Bint. Assume, Gisele. Olha a foto, olha a foto. Assume, Gisele. Gente, o Beto, antes de virar modelo, ele fez o nariz. Fez mesmo, Gisele. Igual Gisele Bint. E a Arê? Não, viatinho. Ele fez o nariz, Gisele. Olha, Gisele. Agora a vestruza só é o japonês. É mais fácil o Matheus ter feito plástico. Ele é todo mexido. Ele já assume, velho. Todo mexido. Mas vem cá. Assume, mano. E a Ariane, cara, vai. Olha o nariz dele, porque é incrível. Eu adoro o homem que tem nariz assim. Ah, Ariane é fake, que lhe. Não fiz, cara. Vou me juntar com a sua irmã, você tá f***. Vou acabar com a sua vida na gente social. Se eu pegar você, um vai me prometer. E aí